Estamos aqui em Carpina, no local do encontro, e eu encontrei aqui a irmã Cleonice. Cleonice do quê? Cleonice Alves de Amorim. Cleonice Alves de Amorim, esposa do irmão Adelina, lá de Alagoas. A irmã Cleonice, eu perguntei pra ela sobre os filhos, teve quantos filhos? Tive 24. 24 filhos. A senhora é capaz de falar o nome de cada um? Eu vou falar dos que tá vindo, né? Isso. Os que Deus levou tá guardado. Tá guardado. Não sei, não sei o que. Certo. Primeiro. Primeiro é José. Segundo. O outro foi Andrelina. Sim, vai falando. Depois foi Angelica. Certo. Depois foi Adelma. 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 Depois foi Adriano. Adriano. Depois de o Adriano foi a Josefa. Josefa. Depois foi Adriano. Adriano. Depois foi a Josefa. Josefa. Mas se a senhora se perder não tem problema não, porque é muito. São só 24 ou 25. Aí foi Adelvânia. Adelvânia. E o Paulo. Até a menina. Santana. Fim゜. Tá? Ser água. Tchau.